O Governo continua o serviço Macaz para diversificar a economia Timor-Leste. O Governo continua o esforço que desenvolve no explora recursos naturais na neve Timor-Leste e na neve, não há fonte de rendimento sustentável da economia nação. O Governo continua o esforço que desenvolve no crescimento sustentável da economia nação. O Governo continua o esforço que desenvolve no crescimento sustentável da economia nação. O Governo continua o esforço que desenvolve no crescimento sustentável da economia nação. O Governo continua o esforço que desenvolve no crescimento sustentável da economia nação. O Governo continua o esforço que desenvolve no crescimento sustentável da economia nação. O Governo continua o esforço que desenvolve no crescimento sustentável da economia nação. O Governo continua o esforço que desenvolve no crescimento sustentável da economia nação. O Governo continua o esforço que desenvolve no crescimento sustentável da economia nação.